É isso aí pessoal, estamos aqui no centro da cidade de Porto da Folha, isso mesmo, como vocês estão vendo aí, centro comercial da cidade de Porto da Folha. Hoje é domingo e as lojas estão fechadas. Vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui da cidade de Porto da Folha, aqui do centro comercial, né? Aqui é uma das avenidas principais da cidade de Porto da Folha. Estamos gravando aqui, estamos na cidade de Porto da Folha, tá bom? Não esquece de acessar o nosso canal, curtir, compartilhar e se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações, tá bom galera? Então é isso aí, estamos aqui passeando aqui na cidade de Porto da Folha, mostrando aqui para vocês o centro comercial dessa cidade. Aí é onde você vê que vai para a cidade de Ilha, ou seja, para o povoado de Ilha do Ouro, aqui em Porto da Folha. Porto da Folha, que fica no sertão de Segipe. Aqui nós estamos no centro, aí é onde você vê que vai para o povoado de Ilha do Ouro, Porto da Folha, que também é... O povoado é banhado pelo Rio São Francisco e a gente está mostrando aqui para vocês algumas filmagens, algumas coisas aqui da cidade de Porto da Folha. Porto da Folha que é de 1836. Porto da Folha que também já dependeu de propria há tempos atrás, tá bom? Hoje é domingo, a cidade se encontra um pouco vazia, um pouco deserta, né? Nós estamos aqui trazendo mais filmagens de outras cidades para que você possa se apreciar, né? Se deliciar, vamos dizer assim, ao nosso canal. É, Porto da Folha aqui também é conhecida como a Rainha das Vaquejadas, né? Quem mora em Porto da Folha é muito mais conhecido como Buraqueiro. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês aqui algumas filmagens também de casas antigas aí, ó, de 1918. Ali, ó, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, casa antiga. Mais de 100 anos. O Porto da Folha aqui tem mais de 100 anos de história, né? De 1836. A Câmara de Vereadores. Vou mostrar aqui para vocês. Câmara de Vereadores, isso mesmo. Mostrando para vocês. Que é de 1836. Ou seja, mais de 100 anos, né? De história. A Câmara de Vereadores. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar o nosso vídeo. Estamos aqui em Porto da Folha. Feliz por estar aqui. Mais uma vez nessa cidade linda e maravilhosa. Aqui é o fundo da Igreja Matriz. A estátua de Jesus. João Batista batizando Jesus. Estamos aqui. Valeu, galera. Então, até o próximo vídeo, viu? Que Deus nos abençoe. Até lá. Até lá.